Fala pessoal, tudo bem? Então estamos aqui pessoal com mais uma dúvida de mais um inscrito, que é o Lucas Eduardo. Ele perguntou o seguinte, como eu faço para mudar o número de telefone no mercado pago, tá? Então para você que não é inscrito do canal, já aproveita, se inscreva, deixa o like e vamos para o vídeo, tá? Ele perguntou do mercado pago, vocês estão vendo que eu estou no mercado livre aqui, tá? Mas para você que ainda não sabe, o mercado livre ou o mercado pago é uma empresa só. Então para mudar o número de telefone a gente vai mudar pelo mercado livre e outra observação importante, tá? Eu já estou até logado na minha conta aqui, lembrando que você só consegue fazer esse procedimento pelo computador, beleza? Pelo celular não vai aparecer essa função lá para você, vai aparecer até certa função, mas quando você clicar lá não vai dar em nada, tá? Então vamos lá, já estou logado, vocês vão vir aqui no seu nome, no nome de vocês e vão descer até meus dados, tá? Acompanhe o mouse aí. De meus dados pessoal, você vai vir aqui ó, tem aqui ó, nome completo, documento, etc e tal e o seu telefone, você dá um toque em cima dele aqui, ok? Vai aparecer o telefone atual, tá? Ele quer mudar o telefone, vocês apagam, tá? Vou apagar aqui e coloca o novo, tá? Com o DDD, só um instante, o número com o DDD e dá um toque aqui em salvar, beleza? Feito isso pessoal, vocês podem notar que o número vai mudar aqui ó, vai ficar, já vai ficar mudado, está tampado para vocês aí, mas ele vai mudar automaticamente e não vai precisar de nenhuma outra confirmação por SMS ou por código, alguma coisa assim não, já muda normalmente, ok? Então o vídeo foi esse, espero que tenha ajudado, tá? Você aí, Lucas Eduardo, que é inscrito do meu canal, muito obrigado e espero que tenha ajudado outras pessoas também que tem essa mesma dúvida aí de como fazer isso daí, tá? Talvez, pessoal, você acessando, eu falei que tem como fazer isso pelo computador, talvez você acessando pelo celular, pelo Google, tá? Pelo site do Google mesmo e colocando o seu celular em modo de computador, talvez tenha como você fazer isso aqui também. Eu não testei não, tá? Mas pelo aplicativo não tem como. Beleza? Então o vídeo foi esse, um vídeo super simples, rápido e intuitivo, espero que tenha ajudado vocês, fiquem com Deus e fui!